A Flores Bela Convidei-o a voltar pra casa em minha companhia Exibiu num sorriso de ironia Desapareceu no turbilhão da galeria Não estava nada bom, o meu pedaço na verdade estava Bem mamado, bem chumbado, atravessado Foi por aí cambaleando, se acabando no cordão Com o reto-reto na mão Mais tarde encontrei num café Surrapa do largo da larva Folião de raça, bebendo o quinto copo de cachaça Isso não é chalaça Voltou às sete horas da manhã, mas só na quarta-feira Cantando a jardineira, oi, a jardineira Me pediu ainda às onze um copo d'água com bicarbonato Meu pedaço estava ruim de fato Pois caiu na cama e não tirou nenhum sapato Roncou uma semana, despertou mal-humorado Quis brigar comigo, que perigo, mas não ligo Meu pedaço me domina, me fascina, ele é o tal, por isso não levo a mal Pegou a camisa, camisa amarela, botou fogo nela Gosto dele assim, passou a brincadeira e ele é pra mim Gosto dele assim, passou a brincadeira e ele é pra mim E aí E aí